Como é que você tão repentinamente se viu como a Handan? Isso tudo era pra ser um roteiro de um comercial de xampu. Um comercial horroroso chamado Belinda. Então uma hora eu tava enxaguando o xampu no meu cabelo desse jeito. E na outra eu me vi no banheiro da Handan, entendeu, doutor? Que que é? Como foi nessa hora? Que que é isso? Figa! Pode parar com a brincadeira? Onde é que tá a produção? Você se entrancou aqui com aquelas drogas daquele xampu? Handan, onde é que você vai? Handan, o que que você tá fazendo aí? Para com isso, meu amor. Você tá aqui se... O que que você tá fazendo? O que tá fazendo? Meu Deus do céu. Do nada eu me tornei a Handan, a esposa daquele idiota do Nekat. Fiquei até animadinho. Eu sou a Dilara. Dilara Bacharan. Quem é você, garota? Mas que brincadeira é essa que vocês amaram? Mas só que eu nem te conheço. Cercano, você me conhece. Você não me reconheceu? Eu sou a Trish. Eu desafio você. Desafio todos vocês. Eu sou a Dilara. Handan, vai ficar tudo bem. Fala com o seu marido que te ama. Era uma vez o Homem do Saco. Ele levava as crianças Homem do Saco. Handan, você tá feliz? Deve estar vivendo a minha vida, não é? Quer saber? E eu vou dar um jeito nisso. 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 E eu vou dar um jeito nisso.